Música 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 Eu vou dizer à teu vizinho que ela vem de Rotterdam, de la Hollande. Ela vem de Rotterdam, de la Hollande. Você me pergunta um pouco ao teu vizinho. Você tem o seu passeport? Bem, o seu passeport é sempre valido? Porque há pessoas que vêm viajar, mas que não tem o passeporto. Est-ce que eu posso falar sobre você? Eu não vou falar sobre você. Nenhuma embassada não vai te refusar de fazer um vizinho. É verdade. Não vem para a igreja para ter um vizinho. Mas você sabe que há destinos da geografia? É verdade. O viaje, como dizemos, não é a benedição. Mas há pessoas que podem bloquear alguém sobre um território. Para bloquear sua perda. Mas eu declaro sobre você, onde você é. Eu declaro no nome de Jesus Cristo. Que não haverá mais obstáculos a partir de hoje. Você terá todos os visas do mundo em seu passeport. E sobre tudo. Eu libero uma grácia globale da nation. O passeport congolais será tão revalorizado. A partir de hoje. É verdade. 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 Não há alguém que está perto de você, e você é proche de ele, mas a relação vai ainda se aprofundar, e Deus me diz que você vai ser uma grande porta para você, para sua exposição ao mundo, sem o que de ler um outro nome. Não há alguém que está na sua vida, ela não há alguém que está na sua vida, não há ninguém que está na sua vida. Um, Maspash Amém Coni Yes A atarante, lhe ensambe Can I profici? Ah yes Profici C'est qui? C'est qui? Maspash C'est la fille de Maspash Mais quem é avec vous? Porqûr a l'église Porqûr a l'église Vous travaillez dans leur église? E você está proche dela Não é muito Deus me disse, attache-te a essa mulher Essa mulher vai... Oh meu Deus, obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Essa mulher vai abrir as portas E isso vai te exposer A um outro público E Deus me disse, você vai te encontrar Graças aos filhos da família Mache-Bache N'est-ce que? O pastor Mache 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 Docteur Keno Sbon Oh meu Deus Então você é uma mulher Graça especial Mas eu vejo que você é um grande Fardeu para o educação No Congo E para os filhos da família Mas eu vejo uma ONG Na sua mão Eu me disse, lança-toi E terá um tal financement Que mesmo ao sommet E terá um tal financement Vamos agrer O que você faz E terá um partenariado Com outras fundações Que já estão bem E terá uma fundação Mas eu vejo outra coisa Eu vejo Preste-me essas letras Eu vejo M Eu vejo I Eu vejo E Eu vejo Q Eu vejo U Eu vejo I Mieki 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 C'est qui? Mieki Ton ex-mari Mieki 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 Eu não falo de isso, mas eu vou te dizer que Deus é capaz de pegar um livro, de te dar um novo livro, uma nova vida. E uma das razões para quem você está aqui, é a causa de você. E Deus me diz de te dizer, eu te falo como um veuão, mas eu veu. Quando eu digo, eu veu, eu veu. Quando eu digo, eu não veu, eu não veu. Mas eu veu, o Senhor te dando uma nova vida. E Ele me diz, não há mais de condamnation, léve-teu e continue a vida. Est-ce que alguém pode dizer amém? Oublie as coisas passadas, porque Deus te dá uma nova vida. Eu te veu em uma grande estabilidade emocionária, financeira, espiritual. E você não repartirá para Kinshasa como você veio. E quando eu vou te receber, você vai me receber. Porque eu virei em Europa. Alguém pode dizer amém, muito forte. Amém. Amém. Amém de Deus é te elevar em esta sazão. Autão, a sido conhecida de todos. A ser conhecida de todos. Deus me diz, o pastor Joseph, você tem muito ajudado. Muito. Ele está recolvendo como sua própria filha biológica. Ele está protegendo, ele está recolvendo. E Deus me diz, eu não conheço, mas é um nome de bem. E Deus vai, a causa de o que Ele fez para você. Eu vi um momento mesmo, você teve um problema de logement. Você teve um problema, você teve um problema. Você teve um problema, você teve um localização difícil. Porque tudo estava perturbado em sua vida. Deus me diz, esse homem está recolvendo com sua aile. E Deus dá a sua igreja uma grande crescência numérica. E Deus lhe levou em 2020. A causa de o que Ele fez para o meu Deus. Eu vi um ano, nós temos uma mulher. Você tem um nome, você é aqui? Você tem um nome, você está aqui? A Mães? Ok, em Angola. Ok. Porque eu recebido um nome. Eu recebido um nome. Como é? Eu vejo esse nome por David. Eu vejo um nome sobre você. Eu vejo um nome onde eu estou. E aí, eu vejo, quando eu vio Angola, eu vejo uma tradução, eu vejo Adassa, Paola, é quem é a sua mulher? Eu posso professar? Porque na minha mão eu entendo o Swahili, eu entendo as pessoas falando do Swahili. Ela é o Swahili? Ok. L'Ancien Prophétique est ici. Wow, merci Seigneur. Tu repars de ce pays. Et tu quitteras cette église avec un grand témoignage. Une nouvelle vie est ouverte devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamé très fort. Acclamé. Wow. Célébrer. On a ma peau qu'on a milonné. Non, non. Est-ce que c'est la peau de ceux qui acclament? On sait. C'est quelqu'un d'autre. Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Wow. eloquente. June d'autreement. Je suis en train de voir comme quatre anges dans la salle plus de toi. J'y vois comme quatre anges dans la salle mais au milieu de y'a un ange metal l'angleîmes et je pone cet angle sleeping betrayalaires. En train de voir cette promesse entre jeFP et je pose cet ange qui s'appelle Promesse. Ele vem do trono de Deus Ele é seu de sua espécie Quando o tempo de Deus Arriba para compreender as promessas da vida de alguém E eu não sei a quem eu falo esse dia Mas você não terminará 2019 Como você começou A partir de hoje Tem uma aceleração De sua vida em aceleração de promesses Tem uma aceleração Que Deus liberou esse dia Que vão combater seus combates S'opposar à suas opposições Eles vão fazer o protocolo É o que eu vejo Como um an de segurança Para permitir a sua promessa De se cumprir em sua vida Leste que isso s'accomplisse para você Que o que Deus te disse Porte na chair Que o que Deus te disse Que tu l'es foie Que tu l'es palpe E que o mundo autour de ti Dice que Deus te fez grace Eu lisei reçois cela Reçois cela de ton cœur De ton espíritu Eu lisei reçois cela No nome de Jesus E o nome de Jesus Eu lisei reçois Começam a remercer Jesus Começam a remercer Jesus Começam a remercer Jesus Amém. 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 Balance tes mains. Dis merci, Jésus. Je reçois la grâce. Vous savez, je vois les anges ici. Je les vois ici. Je vois même comment ils sont disposés. Je vois un au centre. Ah Ces anges sont venus escorter L'accomplissement de tes promesses Est-ce que tu sais Qu'il y a des esprits qui combattent les prophéties Une prophétie peut tarder Pas parce que tu as péché Parce qu'il y a comme une plaisanteur Qui t'empêche de toucher Ma fille Cet ange est venu pour toi aussi Tiens la main de ton voisin D'ici à l'accélération surnaturelle Est-ce que tu le crois dans ton coeur Je ne t'entends pas Est-ce que tu le crois dans ton coeur Je ne sens pas Est-ce que tu le crois dans ton coeur Cela va se réaliser Au nom de Jésus Dis avec moi Mets-toi dans la sainte présence de Dieu Donne à mon Jésus Une offrande d'acclamation Il est merveilleux Il est merveilleux Il est merveilleux Elle ne tardera plus Elle ne tardera plus Il y a quelqu'un qui va dire Je ne dis pas en 2020 Je lis cette année Je lis peut-être même aujourd'hui 27 semaines Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a 52 semaines dans l'année Mais aujourd'hui C'est le premier dimanche De 7 dimanches qui te reste Et le chiffre 7 Est un chiffre spirituel Durant ces 7 dimanches Dieu va te gifler Avec une bénédiction Il y a quelqu'un qui va dire Oh Dieu, tu es fidèle 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 Je le sens dans mon esprit Oh Dieu, tu es fidèle Oh Dieu, tu es fidèle Je le sens dans mon esprit Je le sens dans mon esprit Je le sens dans mon esprit Amén Que chante de Deus Amém Que chante de Deus Que dê-lice Ele vale Ele vale Obrigado Senhor, amém, amém, obrigado Mato Nicolo, se eu me deixe Vamos ter um outro tipo de culto aqui Obrigado, obrigado Mato Nicolo, amém Mato Nicolo, eu vou apresentar a sr. Silvia Baolé Ela é partenaire da nossa igreja, da nossa ministra Ela vai se lever, ela vai aclamar para o Senhor Ela vem da Belgique Deus te benisse abondamente Tu as visto que ça change Petit a petit L'oiseau fais son E nós estamos realmente fazendo por la graça de Deus Merci beaucoup d'être venu On est très content de recevoir de la Hollande, de Rotterdam Notre sœur Nadine Mamengui Qui peut se lever Vous êtes la bienvenue Merci beaucoup d'être venu Ce matin, je vois aussi Merci beaucoup Je vois un ami, un frère Et je suis ému de le revoir Après 20 ans, 15 ans Ça fait vraiment très longtemps Ils peuvent s'avancer, sa sœur et lui, la sœur Pierrette Ils peuvent s'avancer, on acclame très fort On acclame très fort On acclame très fort Tu n'as pas changé Moi aussi, je n'ai pas changé David, je n'ai pas changé David, que vous voyez David, je n'ai pas changé Tu sais qu'on a grandi, on n'a pas changé Tu n'as pas changé On va bien Paola Adasa Paola Adasa Soyez libre Dieu merveilleux Ça fait combien d'années comme ça Tu peux parler au micro Ça fait plus de 15 J'ai reçu Jésus et Christ à l'église Au ministère international de Deborah Que le pasteur Paul connaît aussi J'ai été avec ma mère et quelques personnes qui sont ici Et c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus J'ai reçu le baptême d'eau Quoi d'autre ? La délivrance Tout ce que je connais de fondamental dans la vie que je tiens Je le connais dans cette église Et Tu m'avais donné un frère à l'église Donc c'était la personne avec qui j'étais la plus proche À l'église Elle va peut-être le même âge Comme ça on était toujours tous les deux Et lui il est à l'église Avec sa soeur Et il chantait Ils avaient un groupe à côté Les trios je pense Avec le frère à fond Ce n'est pas de nom Il est bon raison à Combo Quelque chose comme ça Et puis il chante aussi à la chorale de l'église Et lui c'était notre maestro Il jouait au piano Et il chantait Et quand je voulais chanter Je le copiais lui Parce que c'était comme mon modèle On était tout le temps à la maison On mangeait On blaguait Même à l'école Même à l'école Non toi tu es à espoir Le micro n'a pas le papa n'a rien Ah le français est comme possible Mais non c'est juste le portugais Eh Pour moi je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps Amen Et sa soeur Pierre était là aussi Il y a quelqu'un qui comprend le portugais Qui peut interpréter Qui peut le faire Ça peut aller Ok Viens 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 Amen Avancez Vous pouvez traduire Ok Donc vous êtes sur l'autel du Seigneur Et vous entrez directement dans votre travail Restez juste là On vous appelle comment ? Chameau mon Seigneur Ernest Ah Monsieur Ernest Ernest Votre accent est vraiment portugais Si si Bon J'ai quitté ici A l'âge Très jeune Depuis de 30 ans Wow Donc La colonie nous avons J'ai grandi Ok Donc Si il parle Vous pouvez traduire Ok 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 Je te donne la parole Je vous souhaite Il y a Seigneur saborei de ce que Dieu vous a donné como dons como diz o salmista, na presença do Senhor alegria e factura agradecemos o Senhor porque estamos a vivenciar coisas novas, porque nosso Deus é um Deus das novidades eu remercie como diz o salmista David que ele é très contento de ir à la maison de Dieu lá onde ele verse os dons spirituais a presença de Dieu e ele é venu para ver e também é uma alegria enorme encontrar um amigo e com uma grande joia de encontrar um amigo amigo e lembro-me de que sempre chegamos chegamos tarde na escola quer dizer, eu fazia um exercício eu ia para casa dela e eu pegava aqui para que descessemos juntos para a escola e eu me lembro quando nós fomos amigos na escola e nós fomos juntos na escola e jogamos e havia outras sempre em retardo e nós chegamos em retardo e Deus nos fez graça e Deus Deus nos fez graça e Deus nos fez graça e estou aqui a ver o que a mão de Deus fez e eu sou aqui para ver a mão de Deus que Deus fez isso é algo estrondoso na presença do céu e isso é algo maravilhoso e usamos simplesmente a imagem de seu servidor e acho que hoje neste lugar se calhar vão vivencer alguma coisa diferente e se para hasard eu vou dizer uma coisa acho que hoje e eu creio eu creio que hoje eu creio que hoje eu creio que hoje e quando eu vejo e quando eu vejo eu vejo os começam eu vejo e eu vejo e eu vejo eu vejo eu vejo e eu vejo e eu vejo porque ele nos guarda sempre fidel a ele e precisamente para o profite nós assistimos a o que o Senhor havia falado para ele nós assistimos a todas as promessas que o Senhor parlai sobre ele e hoje quando nós vemos o Accomplimento nós bendimos o Senhor mesmo se nós não estamos aqui mas quando eu vejo mesmo no Facebook quando eu vejo quando eu vejo em todos nós bendimos o Senhor e nós nos encouragemos a dizer que que você é no lugar e nós temos que ele é que ele é que ele é o Senhor e ele é o Senhor e ele é diz que sem o Senhor nós não podemos nada fazer E eu sei que com o apoio de Deus do Santo Espírito Santo, você vai dar mais bem-vindos. Você vai dar mais de palavra de Deus do Santo Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus que a passado com Abraham. Ele é o Deus que a passado com Jacobo. Ele é o Deus que a passado com Israel. Ele é o Deus que está em sério. Aleluia! Que Deus te abençoe. O que Deus fez na vida dele, isso é uma prova de que Deus é poderoso. O que Deus fez na vida, é uma preuva que Deus é puissant. A Bíblia diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Para influenciar, para se manifestar, você tem que dar um conteúdo. Para se manifestar, você tem que dar um conteúdo. Para se manifestar. E acho que esse percurso no qual o homem de Deus passou foi suficiente para carregar as suas baterias. No caminho que o homem de Deus passou, foi muito necessário para que Deus possa rechargar as suas baterias. E estamos aqui para ver o fruto. E estamos aqui para ver o fruto. O mundo sempre fala. O mundo sempre fala. Porque o mundo sempre fala. Mas o que é verdade, o campo de grita, mas a caravana passa. Mas o fruto permanece. Mas o fruto permanece. E estamos aqui para ver o fruto. E estamos aqui para ver o fruto. Eu queria glorificar o nome do Senhor. E por isso eu quero glorificar o nome do Senhor. E por isso eu quero glorificar o nome do Senhor. Por isso eu quero glorificar o nome do Senhor. E por isso eu quero glorificar. Sim, sim, agora. Sim, sim, agora. Sim, sim, agora. Sim, sim, agora. Sim, 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 agora. Você precisa do piano. Bom, eu vou me forçar a falar um pouco francês, mas mas com um pouco de dificuldade. E há muitos anos aqui nesse vídeo, não é? Nós estamos muito pacientes. Temos muito, 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 muito. Eu gostaria de cantar com vocês. Eu gostaria de cantar com vocês. É uma música conhecida, nós vamos cantar juntos. Essa música fala sobre amor. Eu gostaria que nós vejamos amor como uma experiência. Porque amor é uma experiência. Obrigado. Atende. Amém. 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 Nalingi-yo, nalingi-yo 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 Lilo-nag-la-tori Nalingi-yo Lilo-nag-la-tori Nalingi-yo 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 Uau! Uau, 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 uau! Essa é a próxima vez! Uau! Vou te lançar minha mão com a casa! Uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! Tu peux te lever? D'habitude, tu vois? Donc on chantait dans la chorale ensemble. Lui c'est mon oncle, c'est le... C'est le frère cadet de ma mère. C'est à la chorale qu'on chantait ensemble. C'est pas vrai! BIS! BIS! E então, nós tínhamos um grupo de rap Então, aqui está! Os outros japoneses não eram rapidos! Ah! Então, antes da gente que rapam hoje, eu rapi... No passado, eu não rapi! Eu rapi... Eu rapi o que? Eu rapi... Narapa quem? Eu rapi... Wow! Ei! Nós tínhamos essas músicas! Você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Com um irmão dos Estados Unidos, Rufin Kitengue. Rufin Kitengue. Ele revela os Estados Unidos desde há anos, até que ele ganhasse uma bolsa de loterias. Ele vestia uma bolsa de roupa, ele vestia 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 de roupa e ele vestia de roupa ou roupa. E ele cantaria pra ela andes rupair Mile. Eu era que foi rap давido. jede pessoa rapida, ele vestia de roupa, ele vestia de roupa, ele vestia da roupa. Mas assim, Rufin qualitative que Rollulhase. Ele éatory. E isso é assim, nós estamos... David pode se lembrar... Com minha família, minha mãe e outros, nós passamos... Mãe... Jusqu'à Débora... Presque todos os dias à pied... Sem esperar o transporte... Sem esperar a manjar... Hoje quando as pessoas... Eu não vim para a igreja porque não me deu dinheiro... As conversas de hoje são... Light... Você pode te lembrar... Nós dormíamos à igreja samedi... Nós estávamos antes de todo mundo... Nós partamos depois de todo mundo... Nós tínhamos de culto... Líndio, nós tínhamos de repetição... Júdi, vendredi... Nós estávamos em igreja... Não se aplaísmos... Porque nós amamos Deus... Diz a seu vizinho... Você deve amar a Deus... Não imposto a Deus... Para servir... Serra-lhe de todo o teu coração... Muito obrigado... Muito obrigado... Muito obrigado... Muito obrigado... Nosёзdeiguisamos... Para ter tocando... Para ter going… Para ter àufa... walks chandelier... Doors relationship... contraded19... O Sentindo Maestro... Anyway... Éfan Kamai Studioso... É pastor Revaí... O Sentindo Maestro Março... Elسarde que aditerrá-lo... Nós queremos oskm rough... mesmo na África do Sul, você está em contato. Ele está agora? Agora nos Estados Unidos. Agora ele está no Senhor. Agora ele está no Senhor. Que Deus seja glorificado. Ele disse que há também a presença do Bishop Dadi Waiya, que é aqui. Ele vai se levantar para o Senhor. Ele vai se levantar para o Senhor. Ele vai se levantar para o Senhor. Amém. Mésinant, merci d'être venu. Sabiteur de Dieu, visionnaire de l'Eglise, s'appelle les adorateurs. Que Dieu vous bénisse. Il y a 5 missionnaires qui sont bénis de Goma. Je ne sais pas si il est là. M. Neveu aussi. Jonathan, il n'est pas encore venu? Non. Not yet. Ok. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prendre rapidement quelques témoignages. Parce que la bonne main de Dieu a accompli ici. Je vais appeler M. Dieudonné Follow qui va avancer. Pour nous dire en 2 minutes qu'est-ce que Dieu a réalisé pour lui. Pourquoi clamer très fort ? Le témoignage est pour nous un temps de ministère. C'est vraiment un ministère dans la porte des cieux. Nous célébrons Dieu pour ce qu'il a fait, qu'il a accompli. Quelle mystère est dans la porte des cieux. Quelle mystère est dans la porte des cieux. En 2 minutes, tu te présentes et dis-nous qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Mon Dieu. Bien-aimé dans l'Eglise, Shalom. Shalom. Je réponds au nom de Dieudonné Follow. Comment est-ce que Dieu a fait pour toi ? Je te chrétiens de l'Eglise Portes-de-Sueux. Avant de venir à l'Eglise Portes-de-Sueux, j'ai prié à Maïka. Je priais à Maïka. Je priais à Maïka. Il y a une maman qui m'avait chassé, qui m'avait demandé de ne plus continuer à prier à Maïka. Il y a eu l'Eglise Portes-de-Sueux. Il y a eu l'Eglise Portes-de-Sueux. Et après, j'avais exécuté ce que la maman m'avait dit. Je devais revenir à l'Eglise Portes-de-Sueux. Il y a eu l'Eglise Portes-de-Sueux. Il y a eu l'Eglise Portes-de-Sueux. Ce jour-là, j'avais la chance plutôt que le Prophète avait fait la délivrance à partir de Gombe là-bas. Il m'avait mis des ruines d'onction. Je confirme, je témoigne que la délivrance que le Prophète avait faite pour moi était juste. La vie avait changé. Et au lieu de rester fidèle à Dieu, j'avais fouillé l'Eglise Portes-de-Sueux. Je suis rentré encore à Maïka. C'est toujours l'ami qui m'efforçait de continuer à prier là-bas. Et Maman Hélène va me chasser pour le deuxième tour. Elle me dira que, mon enfant, je veux de toi. Ne meubles tes pattes ici à l'Eglise Maïkari. Rentre dans ton Eglise et quand on te demande, ne dis pas mon nom. Je crois qu'il n'y a pas à Maman Hélène et moi-bas par mon état, même que j'ai eu l'Eglise. J'ai eu l'éclat de l'Eglise. On a de l'embarrer pour te dire qu' tout le reste et que je veux te donner. E depois, o amigo me disse de ir para o seu pai, que ele sempre ajudou, o pai me perguntou se ele era capaz de me ajudar, mas a condição que eu pudesse exigir, a palavra que ele me pediu de fazer, de me prender como sua família, e eu não tinha exigido isso. E eu não tinha exigido isso, eu não tinha exigido isso, eu fuiніle noção, eu fiz a decisão de revenir ao pie do professor Joel, para permanecer fidel a servir a Deus Eu vou te agradecer Eu vou te agradecer Eu vou te agradecer Ok, vamos aclamar para o Senhor Pai te agradecer Eu vou te agradecer Olha-me, Deus donna Você está bem, você vai falar com ele? Ok Eu espero que você tenha dois-teis E que os dois-teis estão lá Ok Vamos ver como os ministros vão falar com você Nós queremos te ajudar a ir melhor E nós queremos surtout te ajudar A rester dorénavant constant Se há um qualcun besoin Você está lá para te ajudar, te acompanhar Eu vou te agradecer Que Deus te abenisse On aclame très fort La sœur Cathy Kamba Qui va avancer aussi Pour rendre grâce à Dieu Pour ce que Dieu a accompli pour elle Alors qu'elle avance On aclame très fort Courage ma sœur Elle est derrière je pense Elle va avancer On aclame pendant qu'elle avance Wow Est-ce que ceux de la porte des cieux Sabe de quoi il s'agisse Il y a un dieu à la porte des cieux Il y a un dieu à la porte des cieux Celui qui est dans cette église Il sait de quoi il s'agit Yes Yes Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Merci Jésus Merci Jésus Merci éternel Merci Jésus Qui est comme toi éternel Qui est semblable à toi éternel Il est pèses mesi à ta grandeur Alléluia Alléluia Ma fille bienvenue Ça va Félicitations Longonia Waouh Merci mettez-moi s'il vous plaît Oroïko Fanda Waouh Ouf Ça va Tu as changé Ok Je vais d'abord introduire Pour rappeler d'elle Il y a de cela quelques mois passés Combien de mois ? Pardon Depuis le mois de mai On a reçu une soeur ici Et elle avait dit être venue de Kisangani Et avait un problème pour garder les bébés qu'elle concevait Et elle avait perdu combien déjà ? Ok Elle avait perdu 3 des jumeaux et un autre Donc c'était très difficile pour elle Et un certain mois Un certain nombre de mois Elle devait perdre la grossesse Et elle nous a suivi sur internet Elle a dit Je prendrai l'avion et je viendrai Pour rencontrer l'homme de Dieu Je ne sais pas si vous vous rappelez ici Et j'ai dit devant tout le monde Pour minimiser le diable Je ne vais te donner ni eau ni te mettre de l'huile Rien Je vais juste sortir une parole Et l'enfant restera dans le ventre Parce qu'elle était déjà enceinte Jusqu'au 9e mois Elle va nous dire un mot Avec tes mots, avec ce que tu peux dire Dans la langue qui te convient C'est quoi ? Je ne sais pas si vous rappelez ici C'est quoi ? Je ne sais pas si vous rappelez ici Jusqu'au 9e mois Aleluia. Awa, nzamba, nzamba, pomo, ya, sade. Pena, kacha, moka, oe, mo, shakoli, mo, kwa, sade. Pena, kacha, moka, moka, moka. Pena, kacha, moka, moka.... Ava, nzamba, ohio, k siellä digo. Ava, kacha, moka, no se raque ns pensando. Ava, nzamba, moka, moka, ya, dirami lasa y vasbad..? Pena, moka, ya, unacristen... yüz chien ola. Opata, patreon yani quemon kus WireTTz A gente tem que ver a essa feira. Tem que ver que o processo de c reprovação chegar à terra e perdiu-se no pão. Entretanto te acheter de 20 a 2 anos no pão. Você acha que o saliço não vai passar a feira. A gente pensa que você deseja para ver a gente. Você acha que você sabe que não está numérico, né? Você vai ao seu hospital, você vai chegar para o meu hospital. Você vai chegar perto da minha vida e chega lá. Você vai chegar lá? Você vai chegar lá. Você vai chegar lá? Você vai chegar lá? O Senhor Jesus, que Deus te abençoe, é que Deus te abençoe. Eu falo que sou eu a minha família. Eu acabei de lembrar que sou eu a minha família. Eu acabei de lembrar de mim. Mas eu acabei de lembrar. Eu acabei de lembrar de mim. Porque eu acabei de lembrar de mim, porque nós somos famílias. Então, com isso, eu vou ter um filho. Vamos ver com os irmãos. Eu acabei de lembrar de mim. Um dia, eu vi uma dame, ele havia um problema de chão, ele havia criado por ela. Ele já foi um filho a loucura. Meu filho nunca se sentiu. Seu jovem era allongado, ela veio de Goma. Lembrou? Meu filho disse que meu problema era ruim. Meu filho disse que ele tinha um problema. Quando eu chegar ao seu professe, ele tinha um prazer. Meu filho disse que ele tinha um prazer. Agora a desídexión. Meu filho se chama como? Meu filho? Meu filho se chama como? Maelis. Maelis Malas. Maelis Malas. Wow! Ela é jolie. Ça va? Oh! Ela é tão bella. Ela há como de semanas? Deux mois, já? Wow! Sans ambi balai? C'est moi, o profeta Joel. Meu filho, meu filho Joel? Bienvenu. Oi, madame? Sois bénie. Mambo Lama. Eu não me deixei, meu irmão. Eu não me deixei, meu irmão. Eu não me deixei. Eu não me deixei. Madone, Madone. Eu não me deixei, meu irmão. Eu vou te pedir a minha filha. Eu não me deixei. Eu venho com os outros filhos que vão vir. E ela também tem outros filhos. Ela tem os em ela. E você vai totalmente consoler seu coração. Eu a bendito, Senhor. E eu preço que você visite toda pessoa que se sente a você também. Sim. No nome de Jesus Cristo. Amém. Seis bendita, minha filha. Que Deus te bendisse. Deus te bendisse. Seis bendita. Seis bendita, minha filha. Seis bendita, minha filha. Seis bendita, minha filha. Seis bendita, minha filha. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso te bendita. Seis bendita, minha filha. Seis bendita, minha filha. Uma única palavra. Eu lhe clare para 50 pessoas aqui. Então você se conecta a essa palavra. Durante essa semana. Tudo o que você começou e não chegou a fim. Eu te decreto e declara sobre você agora. Eu falo como o profeta de l'Eterno. Que você comece e que você achive. Eu repito que a graça e o achivement se attache a você. Eu falo como o profeta. Que o que você começa aboça. Melhor. Que o que você começa e terminou. Melhor. Sim. Melhor. Que tu pudes témoigner como essa mulher. Ela pode ser um filho, você pode ser dentro da finança. Mas que Deus te visite ao-delá de suas intenções. Que as pessoas que se amam, que o acelera vem. Que as coisas avançam, que as coisas acelera. Que as coisas acelera. Tu não forteras a tua destino. Tu não forteras a tua bélédica. Eu não forteras a tua bélédicidade. Ao nome de Jesus Cristo. Reglaie-la-la-la-la. Dando-me 7 vezes. Amen! Tera fort! Amen! Eu vou te ouvrir. Dando-me 7 vezes. Amen! Trera fort! Amém! Acme très forte para Jesus. Aleluia! Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom! Deixe debaixo comigo. Nós vamos ler os escritos. muito contento de ver a profeta graças a quem está aqui lá ela pode balançar sua mão eu sei que ela se é cachou ela não queria estar presente mas que Deus lhe beijasse são as pessoas que começaram com a o ministério e que a whichei me ajudaram um grande apoio para minha vida e para a igreja e para o ministério que Deus te beijasse lá onde você é eu sei que tu te craches mas que Deus te levou em essa saison e beneça tudo o que você faz e entrepreende que você vai ver vamos ler um solo versículo Disons peut-être 3 Hebreu 1, versets 1, 2 et 3 On va le lire en chœur et ensemble On va lire Hebreu 11, versets 1, 2 et 3 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 Est-ce que quelqu'un est prêt pour écouter la parole ce matin? Dis avec moi lorsque la foi devient synonyme de folie Tiens ton voisin par la main Dis lorsque la foi devient synonyme de folie Nous allons lire en chœur Permettez-moi de prendre le verset On va lire ensemble Je l'ai par chœur mais je vais lire Hebreu 11, versets 1, 2 et 3 Est-ce que vous y êtes? Au Sénégal, quelqu'un a dit nous y êtes Est-ce que vous y êtes? Ok, right Vous pouvez aller 1, 2, 3, go Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas Pour la voie possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable C'est par la foi que nous connaissons Que le monde a été formé par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles Que Dieu bénisse sa parole Nous acclamons et nous nous mettons dans la présence de Dieu Je sais que nous avons des bibles et des carnets Mais on peut acclamer pour la parole du Seigneur Lorsque la foi devient synonyme de folie De prime abord, j'aimerais dire certaines choses qui sont importantes Avant de commencer le message J'étais à Dakar pour une semaine de mission Et après Dakar, je suis venu, je suis descendu à Libreville Et nous étions dans une conférence avec le prophète Philippe Moukoma Qui me reçoit très souvent là-bas Et la première soirée lorsqu'il prêchait Le Saint-Esprit a parlé à mon esprit Que pour les sept prochains dimanches Les sept prochains dimanches devront être des sept dimanches d'accélération surnaturelle Et il m'a dit que je devrais parler de la foi J'ai parlé à l'un de mes fils qui est infographe De préparer l'affiche Et je suis entré en prière Alors, à partir d'aujourd'hui Durant sept dimanches jusqu'au dimanche 29 décembre Nous ne parlerons pas des démons et des sorciers Nous ne parlerons pas des liens de famille Ou des formes terrestres spirituelles Mais ce seront sept dimanches de perfusion de foi Et vous savez que la foi est la dernière étape avant d'accéder au miraculeux Notre Seigneur Jésus Christ a dit Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Je voudrais vous exhorter l'église à prendre part à ces sept dimanches Afin de finir fort 2019 Et je crois Tu vas réaliser l'irréalisable dans ta génération cette année Tu vas croire en l'incroyable Tu vas voir l'infaisable Et tu vas toucher Ce que très peu de gens ont touché en si peu de temps Si je parlais à quelqu'un, il aurait dit Amen Alors en ce dimanche pour introduire J'aimerais parler sur les sept niveaux de la foi C'est une base que je pose Afin que l'on comprenne exactement de quoi parlons-nous Lorsque nous parlons de la foi Dis avec moi les sept dimensions de la foi Plus fort on dit avec moi les sept dimensions Les sept dimensions de la foi Amen Alors numéro un, vous devez savoir Que dans la Bible, lorsqu'on parle de la foi On fait allusion au christianisme C'est à dire en la croyance au Seigneur Jésus Christ En la croyance en la doctrine de Jésus Christ Dans acte 6 verset 7 Je lis en français La parole de Dieu se répandait de plus en plus Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem Et une grande foule de saintificateurs obéissait à la foi Lorsqu'on parle d'obéir à la foi On parle en la croyance En la foi Au christianisme A une adhésion de foi Dans les choses qui concernent la chrétienté Acte 14 verset 27 Je lis en français Après leur arrivée Ils convoquèrent l'église Et ils rencontrèrent Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux Et comment il avait ouvert aux nations La porte de la foi Lorsqu'on parle de la porte de la foi C'est à dire Une porte de la foi en Jésus Christ C'est ce qui a trait au christianisme et au royaume Par exemple lorsqu'on dit Cet homme a abandonné la foi C'est pas toujours qu'il a perdu la foi en Dieu Mais il s'est déconnecté du christianisme Il a renoncé délibérément aux choses qui ont attrait au christianisme La première dimension de la foi C'est la foi en termes de christianisme En tant que croyance En la personne de Jésus Christ En ses enseignements Et en tous ceux qui entourent cela La deuxième dimension de la foi C'est ce qu'on appelle la foi qui sauve Dis avec moi la foi La foi qui sauve Répète plus fort, dis la foi La foi qui sauve Éphésiens 2 Éphésiens 2 Verset 8 Car c'est par la grâce de Dieu Que vous êtes sauvés Par le moins de la foi Et cela ne vient pas de vous C'est un don de Dieu Cette foi C'est la foi qui te sauve C'est-à-dire un bonjour Tu as entendu parler de la parole de Dieu Tu as été exposé à la lumière de la parole Tu as vu combien pécheur tu étais Et combien sauveur le Seigneur l'était Tu as cru En la parole Tu as cru En l'oeuvre de Christ Selon qu'il est écrit dans Romains 10 verset 9 Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Et tu crois dans ton coeur Que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Verset 10 cas C'est en croyant du coeur Que l'on parvient à la justice Et en confessant de la bouche Que l'on parvient au salut La deuxième dimension de la foi C'est la foi que l'on a quand on est sauvé En tant que pécheur Incirconcis Étranger à la maison de Dieu On a subitement une foi En l'oeuvre que Christ a accomplie On s'approprie de cela On donne sa vie au Seigneur Et on est sauvé La deuxième dimension de la foi C'est la foi qu'on appelle la foi qui sauve C'est la foi que l'on a lors du salut Amen La troisième dimension de la foi C'est la foi que l'on appelle le dépôt de la foi Que vient la mesure de la foi donnée à chacun Dans Romains 12 verset 3 La parole de Dieu déclare Par la grâce qui m'a été donnée Je dis à chacun de vous De n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion Mais de revêtir des sentiments modestes Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun Soyez sincère envers moi A part la foi du christianisme A part la foi qui sauve Lorsqu'on est sauvé On dirait que chacun a une mesure de foi que Dieu lui donne C'est étrange parce que des gens peuvent avoir Une année de vie chrétienne ensemble Mais les uns ont comme une foi beaucoup plus faible que les autres Les autres ont une foi beaucoup plus forte que les autres On peut tous naître de nouveau aujourd'hui Mais tu verras certains croient plus facilement que d'autres En fait ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre C'est la mesure de foi que Dieu donne à chacun C'est pour cela qu'à l'église en tant que pasteur Des fois je sais Qu'il y a des épreuves que l'un peut traverser facilement Mais l'autre aura besoin que j'aille jusqu'à son niveau Et que je sois moins dur envers lui Je fasse vraiment le travail de berger Parce que je sais que sa mesure de foi est petite Et pourtant tous sont connectés à moi Tous sont connectés au même hôtel Tous ont le même père spirituel On dirait que les uns sont plus forts dans la foi que d'autres C'est au fait la mesure de foi que chacun a reçu La quatrième dimension de foi Galates 5 verset 22 Galates 5 verset 22 Et la tempérance Quand vous lisez ce verset On parle de la foi dans la liste de ce qu'on appelle le fruit de l'esprit Comment on peut retrouver encore la foi dans les choses qui ont trait au fruit de l'esprit Vous remarquerez en lisant d'autres versions qu'à la place de foi on parle de fidélité Parce que foi et fidélité ont la même racine Qui veut dire pistis Qui parle de fidélité, de loyauté, de croyance En d'autres termes quand le Saint-Esprit en toi Développe en toi aussi la fidélité Qui est l'une des expressions de la foi Quelqu'un peut dire amen La sixième, combien ? Cinquième Cinquième dimension de foi Romains 10 verset 17 Ainsi la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Cette foi, c'est la foi qui grandit C'est-à-dire Tu as cru en Jésus Par la foi qui sauve Deuxièmement Tu as reçu une mesure de foi Et la foi qui grandit C'est la croissance de la mesure de ta foi Grand ou petite que tu as reçu Quand tu es maintenant dans le Seigneur Cette foi là que tu as En Dieu En ce qu'il fait Et ce qu'il est capable de faire Il commence à grandir Dans ce que tu entends Car la foi vient de ce qu'on entend En grec ce n'est pas en fait entendre C'est en entendant C'est comme un présent continu Donc tu entends Et c'est en cela que la foi grandit Elle devient une foi forte Elle devient une foi ferme On raconte l'histoire du docteur Kenneth Copeland Qui est le père Le fils spirituel du docteur Kenneth Hagen Cet homme il est le père spirituel De Griffelodolat Et de plusieurs autres hommes de Dieu Et cet homme de Dieu Était atteint d'un cancer Alors il a eu le rapport du médecin Paniqué qu'il était Il s'est ressaisi Et il a dit Je dois affronter ce cancer La Chine non L'Inde non Les traitements non Il a su que la parole de Dieu Est un médicament La parole de Dieu Est un produit qui peut guérir Car il est écrit de l'heure détresse Écrire à l'éternel Il envoie sa parole Et sa parole est guérie Alors pendant plusieurs semaines Il s'est enfermé dans son bureau Avec des cassettes De son père spirituel Qui parlait de la santé divine Et de la guérison Énan de la Sainte Seine Il a écouté le premier jour Le deuxième jour La première semaine La deuxième semaine La troisième semaine Il écoutait la parole Il écoutait l'enseignement Il a enfermé son esprit A toute autre chose de logique Il s'est connecté à la parole de Dieu Et après quelques semaines Il a senti son corps léger Lorsqu'il est rentré Chez le même médecin Le même médecin a dit Ça ne peut pas être possible Il n'y a pas un seul gène De cancer à l'intérieur De ton corps Est-ce que tu sais Que tout peut changer Quand tu écoutes la parole J'aime le prophétique J'aime la prophétie Mais écoute-moi La prophétie A même de la valeur Quand tu as Un sous-passant De la parole en toi Et vous devez savoir Jésus a dit Mes paroles sont Esprit et vie Dans chaque parole de Dieu Il y a la parole Et l'esprit de la parole Et lorsque Dieu te parle Il te donne la parole Et tu dois te connecter A l'esprit de la parole Parce que la parole C'est la lettre Et la lettre Tu peux écouter Tous les messages possibles Et avoir ta vie changé Mais lorsque l'esprit Fiffiffi Tu sais prendre le rhema Dans le logos Tu sais te connecter A l'esprit De ce que Dieu disait Quand il disait cela C'est là que l'esprit De la parole Commence à créer Des résultats en toi On peut te prêcher La prospérité Mais quand tu écoutes La prospérité Tu dois te connecter A l'esprit De la prospérité On peut te prêcher Sur la foi Mais tu dois te connecter A l'esprit De la foi Est-ce que je parle A quelqu'un qui est ici On peut te prêcher Sur la sainteté Et ça reste une doctrine Mais quand tu te connectes A l'esprit de la sainteté Tu reçois ce que Dieu Voulait te donner Dans le message Dans la cinquième dimension De la foi C'est la foi Qui grandit par la parole On dit la foi vient Et puisqu'elle vient Elle peut partir aussi Et elle part toujours aussi Avec ce qu'on entend J'aimerais répéter Ce matin Tes oreilles Ne sont pas des poubelles Pour écouter N'importe quoi Et n'importe qui Tu dois sélectionner Ceux devant quoi Tu exposes tes oreilles Parce que tes oreilles Sont des portes De ton âme Et tous ceux qui modèlent Ton âme Passent aussi par tes oreilles La vie commence par l'écoute C'est quand tu écoutes l'évangile Que tu donnes ta vie à Jésus Et que tu reçois la vie Même une femme Même une femme enceinte Il semble que l'enfant Dans son ventre A la forme d'une oreille Parce qu'en fait La vie commence par l'écoute Écoute beaucoup Et parle peu Car celui qui parle beaucoup Ne manque pas de péché Mais n'écoute pas aussi N'importe quoi Moi peut-être que vous me voyez Je suis la sommation Des gens de messages Que j'écoute Il y a des prédicateurs Que je n'écouterai jamais Pas parce qu'ils ne prêchent pas bien Mais parce que Ça ne rassemble Ça ne m'accompagne pas Ça ne me conduit pas Là où je vais dans la destinée Quand tu me vois sur Youtube Crois-moi J'écoute des théologiens Un vieux blanc fatigué Qui parle en anglais De l'Angleterre Un vieux là Fatigué Qui te parle des exposés théologiques Un vieux rabbin Qui te parle De la perspective judaïque De certains textes C'est pour cela que très jeune J'ai commencé à prêcher différemment J'étais très jeune Dans les grandes conférences Et il semble que Si tu m'écoutes beaucoup Tu verras difficile À écouter certains autres prédicateurs Je le dis sans flatter Je sais qui je suis Et je sais ce que je prêche À mes fils et filles Est-ce que ce que je dis c'est vrai Tu auras l'impression Que c'est un pasteur de l'Ekodim Qui prêche ailleurs Je ne dis pas tous les pasteurs Mais devant quelques-uns Tu seras comme Tu dis mais Il ne peut pas élevé le niveau Pourquoi ? Parce que la qualité de ce que tu donnes Est en fonction de la qualité de ce que tu reçois La qualité de ce que tu deviens Est par rapport à la qualité de ce que tu acquies Vous recevrez puissance Et vous deviendrez mes témoins Ce que tu reçois détermine ce que tu deviens Voilà pourquoi en cette saison Ne lis pas n'importe quoi Ne coûte pas n'importe qui Et ne va pas n'importe où Mets autour de toi des personnes Des messages Des livres Des mentors Des enseignements Qui vont t'emmener à la prochaine étape de ta destinée Quelqu'un peut dire amen très fort Amen Je parlais avec un médecin dernièrement Il m'a dit prophète je suis choqué Comment tu peux connaître autant de choses sur les ADN Sur toutes ces choses Je l'ai dit au fait parce que Je me suis spécialisé dans un domaine Une fois j'étais à Lubumbashi Une de mes films m'a posé la question Papa c'est quoi les 144 000 dont on parle d'Apocalypse ? Oui Oui Ma fille je vais te répondre Je vais te répondre Je vais te répondre Mais pourtant Frédéric tu ne sais pas Et j'ai honte de moi à la maison J'ai dit comment moi le prophète Joël Francis Tadou Le prophète que tout le monde prend comme modèle Je ne connais rien de certains textes apocalyptiques Et moi de nature je n'aime pas être numéro 2 La règle numéro 1 c'est de ne jamais être numéro 2 Et dans cette église on n'est pas numéro 2 Pour ceux qui sont connectés à cet hôtel Nous ne serons jamais numéro 2 Ce n'est pas ambitieux C'est scripturé Tu seras la tête et non la queue Tu seras en haut et non en bas Tu seras devant jamais derrière Tu seras le premier Jamais le dernier Quand on parle de la tête jamais la queue Les hommes n'ont pas de queue Mais ce sont les animaux qui ont des queues C'est comme un chien Quand tu vois la tête Au travers avec les yeux Qui se réjouissent de voir son maître Vous verrez la queue du chien remuer Là où tu vois la tête du chien entrer quelque part La queue va suivre Parce que la tête est l'organe de direction Quand on dit que vous serrez la tête C'est être le premier oui Mais c'est être celui qui conditionne tout ce qui arrive Est-ce que je ne sais pas la question ? Tout ce qui arrive à la suite Et j'aimerais dire Est-ce que je peux parler prophétiquement ici ? 2020 La décennie qui commence de 2020 jusqu'à 2030 Sera une décennie qui va bouleverser le monde Nos parents A leur époque Ne pouvaient pas imaginer Jamais imaginer Que le micro ne pouvait exister Que l'iPhone 11 pouvait exister Qu'on pouvait avoir des TGV Ou des Concordes Qu'on pouvait Avoir tout ce qu'on a aujourd'hui Comme instrument de transport Ou comme avancée technologique Ou même médicale Le monde est en train d'aller en grande vitesse Et là où nous sommes aujourd'hui Tout ce que vous voyez dans les films de Marvel Ce sont des choses possibles d'être vécues Le monde évolue à grande vitesse Et dès 2020 Jusqu'à 2030 Le monde que nous avons sera différent Et l'église Ne doit pas vivre comme elle était à l'époque de 1960 Les dix prochaines années Où seront dix prochaines années de MEGA C'est-à-dire MEGA Ceux qui sont petits seront écrasés par les plus grands Voilà pourquoi Dieu a décidé pour toi De te faire quitter du local au global Du provincial au national Du national au continental Et du continental à l'intercontinental Je viens prophétiser pour toi A partir de ces sept dimanches A cause de ce que tu écoutes Tu ne verras plus petit C'est une insulte à la grandeur de Dieu Que d'avoir un aussi grand Dieu Et de voir aussi petit dans la vie Je prophétise pour toi Dieu te donne des millions Dieu te donne des immeubles Tu n'as pas dit Amen Tu n'as pas dit Amen Je ne te vois plus dans les petites petites choses Le mollimou de Fioti Kaka vient de s'arrêter Au nom de Jésus Lève-toi, donne high-five à ton voisin Dis ça commence à chauffer Ça commence à chauffer Est-ce que quelqu'un entend une parole de qualité ce matin ? Amen Dis avec moi la foi qui grandit La foi qui grandit De Corinthiens 4 verset 13 Et par l'esprit de foi Dont nous sommes tous liés J'ai dit j'ai cru Voilà pourquoi j'ai parlé J'ai cru voilà pourquoi j'ai parlé L'esprit de foi ce n'est pas la foi L'esprit de foi Comment je peux expliquer Bon je ne sais pas quel genre de parfum vous mettez Moi j'aime beaucoup les parfums Je suis très fan de certains parfums J'étais dans une église de la Monde Ce sera du prophète Quand tu entrais J'étais dans la présence de Dieu Mais je suis sorti de la présence de Dieu Parce que j'ai su que tu étais là Dis à ton voisin Parfume-toi bien C'est très important Dis amène bien Amène Ce rosa n'a pas été Utilisez le citron Ce rosa n'a pas été Vraiment Monana n'a souk Il y a moi Il y a un papier bezala Il y a moi Il y a un papier bezala Ok Le parfum Le parfum en tant que bouteille Contient le liquide qu'on appelle parfum C'est l'absence qui est parfumée Mais tant que tu n'as pas Tu ne t'es pas rapproché Tu ne peux pas connaître l'odeur Surtout si c'est étalé ou bien Qu'on est en train de le vendre Mais quand tu prends le parfum Tant que tu utilises le parfum Tu as le parfum qui sort Et qui peut se terminer Avec le temps Mais quand tu prends la bouteille du parfum Et que tu utilises la bouteille du parfum En plein culte Que vous le vouliez ou pas Tout le monde Sera connecté A l'odeur du parfum La foi c'est comme la bouteille Mais l'esprit de foi C'est comme lorsque On casse une bouteille Et que le parfum devient l'atmosphère Qu'une communauté Ou qu'un ensemble de personnes Reçoit Ça devient comme un dénominateur commun Que tout le monde a Vous allez voir dans une famille Ou dans une église Les gens sont comme des malades Quand il faut donner Ils donnent comme des malades Quand il faut dire Amènes comme des malades Quand ils écoutent leurs prophètes Ils disent Amènes comme des malades C'est quelque chose Qui devient communautaire Voilà pourquoi Paul parlant corinthien Fait une allusion Avec la communauté Nous avons cru Voilà pourquoi j'ai parlé Nous avons parlé C'est ainsi que vous allez voir Par exemple L'apôtre Paul Dire à Timothée La foi qu'il avait vue Dans sa grand-mère Qui est dans sa mère Qui est aussi en lui C'est pas forcément La foi en Jésus Mais c'est l'esprit de foi La foi d'un personnage Est arrivé à son paroxysme Au point de s'ouvrir Et de dégager une atmosphère Que tous ceux qui sont autour Reçoivent et peuvent communiquer avec Je prends l'exemple De l'arche-bishop Coutinho Fernando Cet homme n'a pas que la foi C'est l'un de nos pères Je prends un exemple connu Mais c'est un homme Qui a eu une foi folle Et toutes les personnes Attachées à lui Intellectuelles ou pas Et ont de l'argent ou pas D'une bonne famille ou pas Ils sont tous caractérisés Par la foi C'est ainsi que vous allez voir Un homme de Dieu Comme Rod Pasley Qui est aux Etats-Unis Il est fils spirituel De Lester Sumrall Il est fils spirituel De Lester Sumrall Ok Lester Sumrall Qui est générationnel Une fois qu'il devient communautaire Je ne peux pas être près du prophète Joël Et ne pas croire Ceux qui sont avec moi peuvent même manquer l'argent Mais pas la foi Parce que ceux qui sont avec moi savent Que je suis un fou Je peux venir de la profondeur des ténèbres Et croire que je serai en pleine lumière Tu ne sais pas par où je vais passer Tu ne sais pas comment je vais passer Mais je sais que la foi est une ferme assurance Les choses qu'on espère Et une démonstration Quand j'ai commencé avec la MAPR J'ai fait rêver une génération J'ai dit aux gens on peut le faire Quand je commence avec le prophétique J'ai fait rêver toute une génération Et aujourd'hui tout le monde a pris le mouvement Quand j'ai commencé avec la communication Les gens ne comprenaient pas Après tout le monde a suivi Quand on est venu ici Je disais on va construire On va faire l'hôtel On va acheter On va acheter On va lancer la télé Et la radio Même si tu ne crois pas en moi Crois en moi aux oeuvres que je fais Dans la vie il faut être avec des hommes de foi Le monde est déprimant Le monde est décourageant Les amis peuvent te décourager La famille encore plus Mais quand tu es connecté à quelqu'un Tu peux te dire je crois en toi Tu es tombé je crois en toi Tu es joué je crois en toi Ça n'a pas marché je crois en toi Et je parle à la porte des cieux ce matin Est-ce que je parle à la porte des cieux ce matin J'aimerais te dire que je crois en toi Et je crois en ta destinée Dans notre famille spirituelle On est combattu Mais jamais vaincu On peut être limité Mais toujours imité Tu n'as pas dit amen Et aujourd'hui je te transmets la foi Que l'esprit de foi se saisisse de toi Et je te dis Ça n'a pas dit Et je crois en toi Quelle que soit ce que tu réalisées Et entreprendre dans cette saison Porque você é a porta dos céus Aqui nós temos a fé Não não só a fé em um homem Mas a fé em um Deus vivante Eu não acredito na teoria Eu não acredito na filosofia Eu acredito na Bíblia O que Deus disse, ele pode fazer Por que eu vivo muito de milagros? Eu não acredito na muita coisa Eu acredito na o que está escrito É o oi e amém É o oi e amém É o oi e amém É oi e amém É oi e amém É oi e amém É oi e amém Eu vi na Bíblia Que Jesus distribuiu o pão Sem passar por a boulangeria Porque havia um necessário Eu vi pessoas que manquem as unidades Os megabytes e o dinheiro Eu disse Eu não preciso pensar Sem passar por RTL Sem passar por Orange Por Vodacom Eu acredito na Bíblia E quando eu digo Meu pai, meu pai Quando você quiser ou não O dinheiro vai aparecer Eu venho do Gabon Eu apenas declaro Eu apenas declaro Leve o telefone Por gentil Dizemos que tem 4,000 dólares 5,000 dólares Sem passar por o telefone Por quê? Eu acredito Que o universo Foi criado por a palavra E que as coisas visíveis Vêm de coisas invisíveis Vêm de coisas invisíveis Vêm de coisas invisíveis O trompe Vêm de coisas invisíveis Vêm de coisas invisíveis Eu sou no Gabão, eu vou pegar uma mulher bagulha, eu disse que não há dinheiro, ela disse que sim, eu disse que sim, eu vou colocar o dinheiro, ela ouvre o saco, o dinheiro apareceu, porque é por a palavra de Deus que tudo foi criado, é que eu posso criar algo esse dia? Eu estava em Libreville, eu disse quem tem cartão, os pessoas levantamAR as cartões de fãs, eu disse eu quis do seu carg wholesalho, eu disse ela, eu vim deixar em cartão, eu disse eu vim deixar no carburante de suas cargues, eu disse eu vim deixar no carburante, eu disse quem tem cartão, eu disse eu vim deixar no carburante, eu disse eu vim deixar no carburante, ai feito eu? Uma mulher estava indo à estação de sangue Ela tinha 15 mil francs, eu acho Ela queria colocar Quando a pompe a aberto o reserva Ele a introduz Ele disse, mas é uma fuga Ela se lembra Ela se lembra Que o Prophê tinha falado Quando a fé se torna a fuga Nós não se lembramos da lógica Nós temos a fé, o que está escrito Ela perdeu os homens e um outro bebê Nós estávamos no mesmo lugar aqui Eu declaro Eu falo Ela se lembra até o 9º mês Eu estou com certeza Eu declaro com alguém que está aqui Tudo o que você procurou Eu não sei se você se conecta em espírito Tudo o que você procurou Vai se fazer cher em esta época Reço o nome de Jesus Eu le reço Isso é o espírito de fé que é répandu Eu tenho um lugar onde há o espírito de dúvida O espírito de dúvida O espírito de medo Nós somos de generos aqui Nós somos uma armada aqui Nós não se lembramos da lógica Nós somos de jeunes lions Os olhos livres de vinho Nós avançamos sem recolher Nós somos como uma voiture Não há de marcha arrière Não há de freio Nós não se arrumamos Não há de recolher Não há de recolher Nós sempre avançamos Não há de recolher O jovem lion avançamos com Com segurança Porque ele sabe de quem ele é pai De quem ele é filho Eu quero dizer a porta dos céus Você que está aqui Você vai nos ver acheter a parcela Acheter a parcela Tempo de 10 mil membros 15 mil membros 50 mil membros 100 mil membros Tempo de extensão Nós serão no DSTV Nós serão no Canal Plus O que eu tenho? Não é o dinheiro Mas é a fé O dinheiro É o instrumento de transição No mundo físico Eu douro o dinheiro Eu recebo o habit Eu douro o dinheiro Eu recebo os instrumentos Mas no mundo invisível A monnaie de transição É a fé Tudo o que você quer Você achete com a fé Você possui com a fé Eu gostaria de dizer a alguém Hoje Des canções para te recolher Ferme os olhos Ferme os olhos Ferme os olhos Amém! Vá em novo, papá. Se há uma coisa que eu sei de mim, eu sou um homem de fé. Amém! A fé não exclua os dúvidos. Porque mesmo o pai de fé tem a doutado. Mes homens de fé doutes. Mas eles sabem sobre o passado. Eles sabem ir ao-delá de seus dúvidos. Para dizer o que Deus já disse. Eu vou fazer isso. Posso compartilhar algo? Amém! Não, não, não. Fale assim. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Posso compartilhar algo? Amém, amém. Posso compartilhar algo? Sim. Vamos, amém. Posso compartilhar algo? Amém, amém. Não, não, você não entende. Eu vou ser sincero? Sim. Eu digo isso com humilidade. Quando eu me réveio cada dia. E eu vejo como eu avanço. Eu digo, não, 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 não. Sim. Não há nada que me é impossível. Amém. Sim. Amém. Amém. Quando todo mundo fará a planta de seus pieds, é isso que eu te daria. Em outros termes, as mãos de Deus podem te dar tudo a condição que na tua cabeça, tu arrives lá-bas. Tudo o que você pode ver, você pode ver. Você sabe o que eu faço aqui? Eu libero o Espírito de Forfé. Você não compreende essa semana. As evidências estão lá. Você sabe, a fé não nega a lógica. A fé não nega a evidência. É escrito que os pobres dizem. Em outros termes, Deus não nega que você é pobre. Não dizem que os pobres dizem que eu sou fome, não. Que os pobres dizem. Não, não nega que eu sou pobre. 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 Ele disse que eu tenho uma grande igreja, eu tenho uma grande igreja. Não, não nega que eu sou pobre. Ele disse que eu sou pobre. Ele disse que eu sou pobre. Ele disse que eu sou pobre. Você vai marcar as oportunidades Você vai conseguir o exame Você vai fracar e você vai conseguir Você vai conseguir o que você soa Est-ce que há de fãs que estão aqui? Eu te dou 1 minuto e 30 segundos Como você vai dizer a seu pai o que você vai fazer agora? E o que você vai fazer agora? Você vai fazer agora? A gente que você vai fazer agora A gente que você vai fazer agora A gente que vai fazer agora Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 Nós não dirámos que isso é para os indopakistães. Mas em pouco tempo, nós dirámos que isso é para você. Você tem seu nome em uma carta de identidade. Mas em pouco tempo, você terá seu nome em uma carta de identidade. Você já sentiu a alegria de ser proprietário de uma casa? Eu não falo de uma casa. Eu não falo de uma casa. Eu falo de uma casa. 10 estados. 15 estados. Dernamente, eu estava com um de nós. Eu estava com o nome do país. Eu disse, eu quero que você faça o weekend com a minha casa. Eu disse, eu não falo de uma casa. Frere, quando você chega em uma casa. E você vê um homem que tem um bateu. Você entra no bateu. olhando a equitando eu estou aqui eu não sei olha lá Eu... Nós estavas de ver que tudo que você disse é aqui? Ele disse que estão nos dias, nós estamos aqui... Vamos lá, nós estávamos aqui. Ele disse que tudo o que você viu é para mim. Eu disse que ele estava no tempo. Tudo foi difícil de sair lá, eu disse... Eu disse que ele disse Eu disse que ele foi uma aguenta, de animais, de coxão, Eu vi as casas, eu me disse mesmo que nosso ancien chefe de l'Etat entrou por lá para ver. Quando chega, os militares não nos saluam. Eu não me saluei na minha glória, meu irmão. Eu não me saluei na minha glória, meu irmão. Eu não me saluei na minha glória. Eu não me saluei na minha glória. Eu não me saluei na minha glória. E quando eu marchava com ele, eu disse a Deus, por que você me levou aqui? Ele disse que quando eu queria dar a Abram, Eu lhe levou a sair da casa e eu levou a olhar para o céu. Eu me saluei na minha glória. Eu não me saluei na minha glória. Eu não me saluei na minha glória. Eu não me saluei na minha glória. Eu wanti, eu não me saluei na minha glória. Eu Não é verdade o que você conhece. Eu quero te mostrar apenas que são os homólogos. Eles não são mais remotos que vocês são. Quando eu estava na ferme, nós vamos comemos. Nós vamos comemos. O que nós moramos? Nós moramos. Vamos comer. Nós moramos em casa. Todos nós moramos em casa. Eu moramos na igreja. Ele mesmo, ele tem uma grande igreja. Ele disse, meu filho. Ele disse, meu filho. Ele disse, meu filho. Ele disse, meu filho. Eu disse, meu filho. Eu disse, meu filho. E eu disse, por que você me expôs com esse homem? Ele disse, por que você me expôs com esse homem? Você não é da razão da sua geração? Você não é da razão da sua geração? Sim, avance meu filho. Você sabe que neste país, há de riqueza? Sim! Eu digo isso. Não diz que as riqueza há 50 mil dólares. Eu digo que as pessoas criam 1 milho de dólares nem nada. É apenas 1 milho de dólares, você tem ele a fazer uma fiança. É o dinheiro que eles usam para realizar a feiração de uma casa. Ele disse, meu filho, você não há mais isa que essas pessoas, ele diz uma casa. Ele disse, ele diz, eu sou eu sou eu. darада, terceiro, você? 2020, 2020! Ele disse, meu filho. Você sabe, com os alunos que nós temos, eles não precisam serão a sua própria vida. Ele precisa de nossa vida. Ele precisa de nossa vida. Ele precisa de nossa vida. Ele a sua vida. Você sabe que você fez tantas erradas Você tem que reduzir as chances de avançar na vida Você tem que reduzir a chance de avançar na vida Porque muitos não podem te dar crédito Contra o que eles sabem de você Para te elevar Para te surpassar Para te imponer Para te empregar em sua empresa Não tem que fazer normal Para te dar uma força de Deus Você precisa de Deus Para te dar uma força de Deus Uma força que te faz enraxado Para te dar uma força de descanso Para te dar uma força de descanso Não é a ambição É a expressão do divino em você Para te dar uma força de Deus Para te dar uma força de Deus Eu não sei se você lembra, Besson Quando nós foi... Nós foi onde? Nós foi em Akitambu Para te dar uma força de Deus Para te criticar Para te dar uma força de Deus Para a vida com o Falim A Kiliman Eu estava muito frustrada Eu já falei, eu sou eu, você está sendo charnel, você está a ressaltar, estou a ressaltar, não sei, você está a ressaltar. Eu disse, mas Deus, você não faz mais nada, não é o que eu estou a ressaltar. Quem estava lá se lembra. Você se lembra, eu sou venu ao culto, eu estou tão contrariado, eu disse ok, porque você percebe que a minha simplicidade e a minha humilidade. Eu sou assim porque eu sei o que eu quero que eu me protege de orgulho Mas eu sei o que eu quero, eu não sou ninguém Eu sou o creme dos cremes, eu sou o melhor de minha geração E eu não sou charnel Eu sou tão espiritual que os que me conhecem a espiritualidade, eu sou um magicista É por que eu sou um humano Para poder viver com o comun dos mortais Porque você sabe que eu sou capaz de fazer coisas estranhas Quando você vê alguém apelar um avião e o avião que é partir e vir Sache que não é um humano Quando você vê alguém apelar um avião que é que é que é som Quando você vê alguém apelar as pessoas Diz que o vent vem e o vent é venu Tem algo que você não conhece Quando você vê alguém dizer que eu tenho 100 mil dólares Não é o Congo No Congo No Madagascar No Madagascar No Madagascar No Burkina Faso No Burkina Faso É alguém que pode ter uma atitude para ser como você Tem algo que faria No Burkina Faso No Burkina Faso No Burkina Faso E eu disse no Burkina Faso Eu disse no Burkina Faso Não é assim como você vê Não é assim como você vê Você pode ter uma atitude para ser que o amor que você vise Eu disse às pessoas, perguntem-me n'importe qual miracle que você deseja. O que você não tem que iria para o link? Uma de minhas filhas, ela tinha uma jovem curta. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Depois, eu fiz o microfone, eu estou saindo. N'importe quem, não tem que iria para o microfone. Isso me acontece, às vezes, eu disse, perguntem-me. Isso não é um ser humano. Nós não temos que iria sair. Mas é quando o don de fé vem. Quando o don de fé vem. Nós não temos que iria para todos os outros dois-nos espíritu. Sim. Quando alguém dá um mensagem em línguas. Quando alguém dá um mensagem em línguas. Quando alguém dá um mensagem em línguas. E se não tem que iria para a interpretação, quando o don de fé vem é ativo. Quando o don de fé vem, você pode interpréter. Vamos! Você não disse amém? Amém! Você não disse amém? Amém! Deus me disse que ele te faz o don de fé em siesta. Amém! E se não disse amém? Amém! O tipo de projet que você tem, não precisamos de uma forma de comunidade. Amém! Você tem que iria muito retardo na vida. Amém, é muito retardo. É verdade. Você tem a fé que te dá de fazer o don de fé em siesta. Amém! Amém! Você já é um multimilionário. Você já é um multimilionário. Eu o reço. Em uma semana. Você já encontrou Bill Gates e cinco chefes de terra de África. Amém. Não, você diria que há pessoas que estão aqui, que não sabem de qual eu falo aqui. Amém. Láve-te lá onde você é. Se a te fazer, eu tenho a fé. Eu tenho a fé. Assim fala o eterno. Eu te faço um dom. Amém. Do don de foi. Amém. A causa dos desafios que você tem. Amém. A causa dos gêos que há na terra. Amém. Reço a fé de Caleb. Eu le reço. Reço a fé de Josué. Eu le reço. Reço a fé dos héros de fé. Eu le reço. A partir de hoje. Amém. Quando você será em frente a Goliath. Você já está em frente a Goliath. Ele pensa te ver pequeno. Amém. Agora que os rôles são inversos. Amém. Eu le reço. A verdadeiro, não era Goliath em frente a David. Eu le reço. Ele era Goliath e Goliath, David. Eu le reço. Eu le reço. David, David, você vai ao Goliath. Você vai conseguir. Eu le reço. Você vai conseguir. Eu, meus amigos. Mais você é, cara. Você vai ter f Ela foi a Miss USA em 2016 Ela tinha 19 anos Ela tinha 19 anos, mas quem é que? Quando disse que você poderia ser a Miss USA Ela disse que eu não posso Eu sou black Eu posso apenas fazer os serviços militares Uma mulher disse que você poderia ser a Miss USA Ela disse que ok 3 meses depois, ela fez a competição Ela foi jogada For a melhorura, ela pensou que conseguiu Ela fez a competição Ela foram jogadas Para a melhorura, ela fez a competição Ela eras jogadas For qutit Clip For a melhorura, ela a competição Ela eras jogada For a melhorura, ela pêche Ela eras jogada Na 6ª, ela foi jogada Ela Triângulo Ela se fez a competição Ela eras jogada debido a mulher que disse agora Rulousaya Éranger Mas tu me chamadas que eu poderia ser, olha o que eu fiz, eu fiz, ela disse, não abandonou jamais, 2015, a fim de ano, a mulher que disse isso, ela morreu de sang, em junio de 2016, ela disse, ela disse, não tem medo de um erro, não tem medo, mas ele disse, não tem medo de E tem que ter medo do desculpamento que você pode ter quando você pode ter errado uma ocasião que você deixou passar por causa do sentimento de descoque que você tem. Eu tenho que ter uma grande força. Eu tenho que ter uma grande força que você tem que ter uma grande força. Você imagina? Seis vezes. Eu tenho que ter uma competição. Os médios conhecem. Eu tenho que ter uma grande força. Mas é depois que você tem que ter uma grande força. Você tem que ter uma mental em metal. Um mental em metal. Você tem que ter uma interface para alguém e se não fizer uma cleveridade.... Qual a quantidade de vezes que você tem acabado você tem? Você tem que ter uma boa noite pro esse ano? Meu grande é a pourquoi no 31 lutéo, e почему não dá? Simbá... Tôi disse aqui mesmo, não medo de dançar. Eu disse n te descobri. Gente nfeiraço não tem que fazer nessa corrida, não segurinha a dificuldade não trướcou isso dela hoje. Essa vez não funcionou, mas essa vez sim, porque a palavra está saída, na sua palavra, eu vou colocar o fio, e eu recebo meu milagre. Est-ce que posso declarar sobre você? Sim. Vamos lá, eu vou declarar sobre você? Vamos lá em cima. Pai! Meu Deus, que o don da fé, que o don da fé, que o don da fé. Que o don da fé. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mil de vendras 10 mil mil de vendras 100,000 100,000 100,000 é um 1,000,000 yes no nome de jesus arrêtez la musique mette-la duas mãos na cabeça que não vou falar da moto La bairro se derrubar car sem a fé é impossível ser agradável à Deus não somos tão embutados Amém. 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 e você está na grande igreja 2020 é a cidade de evidencia retira esse nome é a cidade de vaziada é a cidade de evidencia então, os gente verão o que você produz A gente é um dia de paroles. E isso é um dia de provas. E Jesus nos entrega de preícese antes de dicembre. Mas o que é um dia de dicembre, ele coloca as mães sobre a cabeça. Que esse anjo que eu vi que chama Promes, tem um dia que eu quero ser com a minha vida. E todos os que são de sua espécie. Eu sou uma pessoa que é um dia de dicembre. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. como alguém que entendeu esse mensagem Oh! 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 Que le Maboko Maboko Eita Maboko Oh! Ah! Maboko Makan Sinami Lolo Non Eh! Maboko, onde é coquita? Que tu aclames, como se tu não voulas Non, 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 non Não aclame, porque eu te le demande Você trouva que eu teKI Se você aclame, que tu aclamas Reoptاخ intrinsic a esse mensagem Se você é para a condição E aí a condiçãori shameful Éh, 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 éh Éh, 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 éh Éh, éh, éh Éh, éh, éh Ambrace o teu vizinho de esquerda e de esquerda É comorce quem é soubri. Não acúm什麼 Épq brilhante Essa chanson é prophética Diz a teu voisin Nabimi Molong Nabimi Molong Salute todos os voisins Tudo o que você disse